Oi pessoal, então continuando a nossa exploração sobre vetores indexáveis seguros, a gente vai para uma próxima função que é um pouco mais elaborada do que as funções que a gente fez até agora, que é a função VFilter. O que a função Filter faz? Se eu consigo escrever, né? Ela recebe uma função de A para booleano, ela recebe um vetor com N elementos do tipo A, que batem com A da entrada da função aqui que a gente passou, e devolve um novo vetor com, vou chamar aqui de M elementos do tipo A. Então, vou só colocar aqui um Defined para que isso aqui compile. Então, como é que isso funciona numa lista normal, que é a interface que a gente está replicando, né? Então, se eu fizer Filter Even, né? De uma lista com, de uma 30, por exemplo, o que eu vou ter aqui vai ser a lista de todos os elementos da lista passada com parâmetro para a qual a avaliação da função Even deu verdadeiro. Então, Even, para ele devolver um verdadeiro caso, o número passado com parâmetro seja par, ele vai devolver a lista de todos os pares. A gente quer fazer essa implementação da VFilter para o nosso vetor. Legal. Então, vamos começar a fazer a implementação aqui da nossa VFilter. Notem o seguinte, como o tamanho da entrada, N, é diferente do tamanho da saída, eu usei duas variáveis de tipos diferentes. Se eu colocasse N e N, aí eu não poderia devolver um vetor do tamanho errado, eu não conseguiria, o sistema de tipos me impediria. Então, eu preciso colocar uma variável de tipos diferente aqui para indicar, olha, a saída tem um tamanho diferente da entrada. Muito bem. Então, vamos tentar implementar isso. Se eu tentar receber uma função para uma lista vazia, não há o que ser filtrado, né? O resultado é uma lista vazia e acabou por aí. Se eu, por outro lado, receber aqui uma função e uma lista que não é vazia, a minha implementação vai ser o seguinte. Eu vou usar Guards aqui, acho que fica mais fácil de escrever. Se a minha função é F, né? Eu vou colocar P, que normalmente se chama de predicado, né? É uma função booleana. Então, se o predicado de X for verdadeiro, então, eu vou receber, vou receber, não, vou dar como resposta o X, né? Uma lista que contém o X e o resto da filtragem, VFilter, porque é uma chamada recursiva, né? O resto da filtragem, usando o mesmo predicado de Xs. Então, se o P é verdadeiro, se a função para P dá verdadeiro, desculpe, se a função P para X é verdadeira, aí o X, ele está na lista de resposta, e aí eu filtro o resto da lista. Se, por outro lado, o predicado for falso, nesse caso, eu só devolvo P de Xs. Então, o X não está contido na lista de retorno, no vetor de retorno. E aqui, agora, começa uma sequência de pequenos errinhos que a gente vai ter que ir alterando para conseguir consertar. Primeiro ponto. Olha só os tipos de retorno dessa função. Se o valor da entrada for um vetor e N for zero, o tipo de retorno, o M, vale zero. Se, por outro lado, o N não for zero, ele for alguma coisa, e o predicado de X, ou seja, o predicado do primeiro elemento do vetor, que eu só vou conhecer em tempo de execução, for verdadeiro, aí o tamanho é N, é 1, né? É 1 mais o resultado da chamada recursiva, que é algum número que eu não sei qual que é. Se, por outro lado, for falso, então vai ser simplesmente o tamanho da chamada recursiva. Então, dependendo da equação que eu satisfizer aqui, a hora que eu estiver executando, o tipo de M vai mudar. O tipo de M vai mudar, não só dependendo da equação, mas também do valor de X. E o valor de X eu só sei em tempo de execução. E aí o compilador não gosta disso, ele quer saber qual que é o valor de M para poder provar que está tudo correto. E ele não sabe, ele não consegue provar qual que é o valor de M, porque ele não tem informação suficiente sobre o valor de M. O que a gente gostaria de dizer, na verdade, é que, compilador, está tudo certo isso aqui. Então, existe aqui, está todo A e N. Lembrando que isso aqui é a declaração explícita de algo que é implícito, então eu posso adicionar aqui um explicit for all. Ele permitiu eu fazer isso. Então, para todo A e N, então estou deixando explícito que, seja qual for o A e seja qual for o N que você mandar, eu vou devolver um vetor de tamanho M e eu não sei te dizer. E essa é a principal diferença do que a gente tinha antes. Então, vamos lá. O que a gente tinha antes? A gente tinha o VLENF. O VLENF, o N de saída é igual ao N de entrada. Eu sei especificar. O VREPLICATE, o N da saída, era igual ao N da entrada. Também sei especificar. O HEAD, não tem N na saída. Tudo bem. VTAIL, é o predecessor do S de N. Eu sabia especificar. PUNCTOR, não mexer no tamanho do vetor. O vetor continua o mesmo. FOLDABLE, eu não devolvo o vetor, eu devolvo o monóide, que pouco importa o tamanho. VNIT, eu também sabia o tamanho da resposta. De cara, durante a compilação. É basicamente o predecessor do tamanho da entrada. FILTER, eu não sei qual é o tamanho da saída. Dado o tamanho da entrada. Depende dos valores. Então, o que eu precisaria dizer é, eu não posso dizer ANM, porque isso aqui deveria funcionar para todo ANM, isso aqui deveria funcionar. E não é verdade que funcione para todo ANM. Isso seria um absurdo. Porque para todo N, e para todo M eles encaixariam? Não, não é verdade. Então, o que eu preciso dizer é, que existe um M, tal que isso tudo aqui seja verdadeiro. Eu preciso contar isso para o compilador. Em linguagens, em linguagens, uma linguagem matemática, eu poderia escrever assim. Então, aqui, exists M, tal que, o que eu gostaria de escrever, na verdade, é algo nessa linha. Existe um M, tal que isso aqui é verdade. Existe algo parecido com isso em escala. Em escala existe uma palavra reservada, que é o FOR SOME, que é a mesma coisa do EXISTE, né, que a gente acabou de falar. Então, isso aqui, essa equação aqui, esses tipos, eles são verdadeiros para todo A e para o N. E eu estou garantindo, eu estou prometendo para o compilador, eu estou informando ao compilador que existe um M em tempo de execução, para qual isso vai fazer sentido. Para algum M. Em Haskell, não existe esse FOR SOME, não existe o EXISTE. Existe uma proposta que está sendo vista de como implementar isso em Haskell, esse FOR SOME, esse EXISTE, ele tem algumas vantagens em relação ao que a gente vai fazer aqui hoje para resolver o problema. Mas quem ainda não está no GHC, o pessoal está ainda discutindo a implementação, ainda está sendo feita. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai enganar o compilador para ele parar de reclamar. Então, antes de resolver o VFILTER, eu vou fazer uma outra implementação, que é o mesmo problema, no final das contas, que acontece, mas que é mais fácil de entender o que está acontecendo, e aí depois a gente volta para o VFILTER. Então, imagine que eu quero criar uma lista, uma lista de strings, que eu quero imprimir. Então, eu vou chamar aqui de imprimíveis. Nessa lista de imprimíveis, eu quero colocar tudo que eu quero imprimir lá dentro. Eu quero colocar um número, eu quero colocar uma string, eu quero colocar um float, eu quero colocar um caractere, e por aí vai. A hora que eu tentar salvar, compilar isso aqui, o Haskell vai reclamar. O que ele vai reclamar para a gente? Ele vai reclamar que os tipos da lista não batem. Mas, ora, eu gostaria de fazer um negócio assim, né? Imprimíveis, qual que é o tipo dela? Dado que o tipo que eu estou trabalhando tem um show de A, eu quero uma lista de As. E ainda assim ele reclama. Ele ainda reclama. Por que ele está reclamando? Qual que é o erro que ele vai dar aqui? Ele fala, olha, eu não consigo encaixar fractional com caractere, ou num com caractere, eu não consigo encaixar tudo isso aqui. Por quê? Lembrem-se, em Haskell, os tipos, eles podem pertencer a uma classe de tipos, mas não existem subtipos. O que eu estou falando é que é uma lista de As. Não é uma lista de coisas que são show, mas que um é A, outro é B, outro é C. Um é inteiro, outro é uma string, outro é um float, outro é um caractere. Não. Todos esses caras têm que ser o mesmo A. Ainda que todos sejam da classe tipo show, pouco me importa, porque eu estou dizendo que todos são As. Quando eu faço isso. Então, as listas em Haskell, elas são homogêneas. A gente viu antes, nesse mesmo capítulo de guides, como que a gente faz uma lista heterogênea. Mas, a lista padrão de Haskell é homogênea. Eu preciso fazer alguma coisa para conseguir fazer isso. Então, o que eu vou fazer, eu vou criar um novo tipo aqui, que eu vou chamar de escondido. Então, escondido. E ele vai ter a seguinte definição. No tipo escondido, ele vai ter um construtor aqui, que eu vou chamar de E para ficar curtinho. E vai receber um valor de um tipo A, seja qual for o valor do tipo A. E vai devolver um escondido. E aí, agora, os meus imprimíveis, eu não vou declarar ele desse jeito. Eu vou declarar ele desse jeito aqui. E de 42, E de Olá, E de 78, E de C. E aí, ele gosta. O que ele está reclamando aqui é que ele não sabe se 42 é inteiro. E ele está pegando os defaults. Mas isso aqui está compilando. São só os ones. Se eu quiser resolver isso, eu posso forçar aqui. E aí, ele para de encher o saco. Beleza. E aí, eu posso colocar uma assinatura de tipos aqui nesse cara. Mas, espera aí. Qual que é o tipo dessa minha lista? Bom, é uma lista de, eu estou usando só construtores E. O E devolve um cara do tipo escondido. E pronto. Então, o que aconteceu? Por que agora eu consigo fazer isso? Notem que esse tipo de dados aqui que eu criei, apesar de ele receber uma variável de qualquer tipo, para o lado externo, ele devolve um cara do tipo escondido. E para a lista, ela só vê a casca do escondido. Pouco importa o que está guardado dentro do escondido. Para quem está de fora, ele só enxerga escondido. Porque esse é o tipo de retorno do construtor. O construtor de valores redevolve um valor do tipo escondido. E agora eu consigo guardar tudo isso nessa lista. Para que isso me serve? Se eu tentar imprimir essa lista, será que eu consigo? Então, deixa eu ir para o terminal, recarregar. Se eu tentar imprimir os imprimíveis, ele fala, olha, não existe uma instância de show para escondido. Claro, eu não tenho nada lá dentro. Eu consigo pegar um valor de dentro, para o escondido? Então, eu consigo pegar o red de imprimíveis? Consigo. Então, se eu colocar aqui a X, é o red de imprimíveis. Peguei. Qual que é o valor de X? Não sei. Então, o escondido escondeu mais do que a gente queria. Ele escondeu o valor dentro dele, e agora eu consigo colocar todos os valores dentro da lista, mas ele não está deixando escapar nada lá de dentro. Ele não está deixando escapar operações, ou seja lá o que eu posso fazer lá dentro. Eu posso até fazer um pattern match no escondido, para pegar o valor de dentro. Então, por exemplo, pega o valor, e recebe um escondido, e devolve um A. E aí tem um toree de X, aqui se eu for não ficar o mesmo valor para não ter. De X. Só que aí, ele de novo, né? Ele vai começar a dar um erro aqui, porque qual que é o tipo de X? Não se sabe, mas só para eu ler isso aqui, o compilador não é capaz de determinar qual que era o tipo de X que tinha ali dentro. Ah, vou tentar forçar um int. Não, não adianta. Porque o compilador, de novo, vai falar eu não consigo provar que o que está dentro desse escondido que você me passou, é o inteiro. Ou que é qualquer A, seja qual for, mesmo que seja definido no ponto de chamada, ele não consegue mais. Ele não consegue justamente porque o escondido jogou aquilo ali para dentro. E aqui, você vai sentir uma certa semelhança, quem já trabalha com o Haskell há algum tempo, vai sentir uma certa semelhança quando você está trabalhando, por exemplo, com a Monad I.O. Uma vez dentro de I.O., para sempre dentro de I.O., você não sai mais. Uma vez dentro do nosso escondido, para sempre dentro do escondido, você não sai mais. Poxa, então para que me serve isso? Se eu boto um valor, ele cai lá no buraco negro e não sai mais? Para que me serve isso? Bom, isso, o escondido serve pelo seguinte. Agora, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma restrição de tipos para dizer que este A que eu estou colocando aqui dentro é da classe de tipos show. Eu posso vir aqui no meu terminal, se eu recarregar, e falar cabeça de imprimíveis, x, ah, faltou a instância do show para o escondido. Espera aí, vamos derivar. Deriving instance show de escondido. Agora sim. Se eu vier no terminal, recarregar, pegar o x, agora sim ele imprime e de 42. Então, notem que agora eu consigo trabalhar com os elementos que estão lá dentro. Eu também consigo fazer outras coisas um pouco mais elaboradas, né? Então, por exemplo, eu poderia criar uma função que intercala todos os valores aqui separados por alguma coisa, né? Separados, por exemplo, por if. Então, intercala, recebe algo do tipo show a, recebo uma lista de as, devolvo o string, função intercala vai ser simplesmente a função, aí eu vou usar a função intercalate, que já existe, né? A biblioteca padrão separado por if aplicado com fmap de show. Então, com isso, o que que eu vou fazer? Para cada um dos elementos aqui dentro, que eu sei que são a classe show, eu vou fazer um fmap de show para pegar a representação em string e vou intercalar esses caras todos com if. Então, vamos lá. O que que ele está reclamando aqui? Que ele não está achando intercalate, então acho que eu preciso importar o data list para fazer isso. E aí Cadê? Perdi a função. A bagunça, esse arquivo, está aqui. Agora ele já deixou. Então, se eu vier agora de novo no meu terminal recarregar, chamar o intercala os imprimíveis, eu tenho ali, opa, é que ele imprimiu tudo errado porque está imprimido com os assentos ali, né? Então, eu posso colocar um put strln, aí ele vai lidar com os assentos direitinho. Agora sim, tá? Olha lá, olá, ah não, ele ainda está quebrando esse assento, enfim. Mas pelo menos as aspas saíram direito. Fica lá, né? Ele imprimindo tudo conforme eu esperava. Se eu quisesse tirar este e daqui, né? Eu poderia simplesmente implementar uma... Em vez de fazer o deriving aqui, né? Então, poderia declarar a instância show para escondido e para que ela não precisasse imprimir o... o e ali, né? Tá bom? Então, por que que eu fiz tudo isso? Porque, desse jeito, esse truque, né? de você criar um tipo escondido é a maneira que a gente vai fazer para criar o que a gente chama de tipos existenciais em Haskell. A gente vai esconder o tipo dele, a gente vai esconder o tipo de retorno do vetor do compilador e o compilador não tem como reclamar porque ele não vai saber que existe um tipo de retorno. E aí, para isso, a gente vai criar um... um novo tipo que vai ser parecido com o escondido, mas específico para o nosso vetor. E aí, eu vou chamar esse tipo de ex-vector, que é de existential vector, né? Vetor existencial. Como é que esse cara vai funcionar? Bom, ele vai receber um A, onde vai ter um make existential vector que recebe um vetor de NA, recebe um vetor com N e N elementos do tipo A e devolve simplesmente o existential vector de A. Notem o seguinte, de novo, né? Eu estou recebendo um cara que tem um tipo aqui, N, na entrada, e eu estou devolvendo um cara que não tem N. Ou seja, eu escondi, assim como o escondido escondeu o A, no tipo do valor criado, o existential vector está escondendo o N. e aí eu posso colocar uma assinatura aqui para deixar o negócio um pouco mais claro, né? O que está acontecendo. Então, o existential vector vai receber um tipo e devolve um tipo. E aí a gente vai alterar a nossa função de filter para usar esse novo tipo. Então, aqui o que eu vou fazer é, não preciso do this for all, se eu tinha colocado para mostrar, vai devolver um vector MA, vou devolver um vector existential vector de A. Ou seja, eu escondi o tamanho do vetor do compilador. Aí ele reclama algumas coisinhas, né? Vamos adaptar agora esses erros que ele está reclamando para fazer funcionar. Esse primeiro aqui é fácil, né? Ele está reclamando que new é do tipo vector, mas eu estou falando que o tipo de retorno é existential vector. Então, basicamente, eu vou embalar esse cara aqui um existential vector. Esse erro aqui está resolvido. Mas não é o único, né? Tem outro erro. Esse último, vamos para o último caso que não precisa mexer em nada, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele, o tipo de retorno dele já é um vetor existencial. É a chamada recursiva. A chamada recursiva, o tipo de retorno é essa. Então, não tem muito o que reclamar. Agora, aqui tem um erro que, por algum motivo, meu language server resolveu que não vai mostrar. O que está acontecendo? Que é o seguinte. O tipo do retorno do VFilter PXS é um vetor existencial. E eu estou tentando concatenar X no início de um vetor existencial. Mas esse cara aqui recebe como parâmetro não um vetor existencial, um vetor normal. Eu preciso arrancar de dentro do existential vector o vetor que eu estou trabalhando para colocar X e depois botar de novo dentro de um vetor existencial. deixa eu ver se eu consigo ver onde que dá o erro. Deve ter um outro erro em outro lugar que ele está... O que é isso que surgiu aqui? É isso que está quebrando tudo. O importe e-mail que doideira é essa. Tá bom. Agora ele passou para dar o erro aqui. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Fazer essa chamada recursiva. A chamada recursiva, a gente faz um pattern match para tirar o cara de dentro. tirou o cara de dentro, a gente concatena o X e põe de volta dentro do existential vector. Vamos fazer isso. Então, case e-filter de P de XF off. E eu tenho aqui o make, né? Existential vector de... do vetor processado, que é a cauda dele, a cauda processada. vamos chamar aqui de ptl, que é o predicado aplicado à cauda. E aí, como resposta, eu vou devolver um novo vetor existencial, cujo conteúdo vai ser o próprio X, que eu sei que passou pelo predicado, então ele tem que estar na resposta, concatenado com ptl. ptl. O que ele está reclamando? Ah, esse cara aqui está escrito errado, é maiúsculo aqui. Beleza, agora nós temos o filter. Notem que agora, uma vez que a gente entrou em existential vector, assim como aconteceu com o nosso escondido, nunca mais a gente vai achar o A. O A está perdido para sempre, porque este A, lembrando, ele é apagado em tempo de compilação, ele não existe mais em tempo de execução. Então, a menos que a gente criasse um singleton para guardar qual é o tipo de A para poder devolver, a gente perdeu essa informação. Então, as únicas coisas que a gente pode fazer dentro do vetor, tanto do escondido, quanto do nosso vetor ali em cima, são coisas que o A aceitava, ou que o in-station vector aceitaria, mas nunca mais a gente consegue trabalhar em cima de um vetor. De certa maneira, isso é parecido com as limitações que a gente tinha quando a gente está trabalhando com funções higher rank types, com funções que tinham for all, explícito, ali nos parâmetros das funções, para mudar os tipos de retorno. A gente não conseguia ter aquela informação mais em tempo de execução. bom, legal, temos o filter, o filter funciona, só que esse filter ele está muito mais, como é que eu posso dizer, liberal do que a gente gostaria. Por que ele está muito mais liberal do que a gente gostaria? Porque esse extension vector, ele não tem controle nenhum sobre, apesar de a gente perder esse n, ele some depois que a gente põe lá dentro, não tem controle nenhum sobre a implementação que a gente está fazendo, se o n é maior do que o deveria. Então, eu posso tentar fazer coisas assim, e ele ainda ia deixar. E claramente isso está errado, isso é algo que a gente retrocedeu no que a gente tinha antes, nas outras funções. Se a gente tentasse fazer isso nas outras funções, a gente ia tomar um erro de compilação. E aqui a gente não vai receber um erro de compilação, porque o nosso tipo de existência ele aceita qualquer coisa, e como ele aceita qualquer coisa e ele esconde qualquer coisa, o compilador não tem como verificar. Então, a gente quer impedir que esse tipo de coisa possa ser possível. A gente quer que o tamanho da resposta do vetor, o filter do vetor de n, seja, no máximo, igual a n. Não pode ser maior do que n. E nesse caso, ele poderia ser maior do que n. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai criar uma nova restrição. E essa nova restrição vai usar os data kinds que a gente viu nas aulas passadas. Primeiro, vamos criar uma restrição que a gente quer que o n seja maior ou igual ao valor do vetor ali. Então, vamos primeiro criar essa restrição. Para isso, eu vou criar um sinônimo de tipos, eu vou chamar de maior ou igual. O maior ou igual, dado um número natural e um outro número natural, vai devolver uma constrante. para isso funcionar, eu preciso fazer o import do data kind, que é onde define o constraints. E também vou precisar implementar o resto desses caras aqui, que eu ainda não implementei, mas por enquanto deixa eu comentar isso. Como que a gente vai usar isso? A gente vai usar essa constrante que a gente vai criar daqui a pouquinho aqui no nosso construtor de tipos. Como é que a gente vai usar essa constrante? Bom, a gente vai mudar um pouquinho aqui. ele vai receber um parâmetro a mais. Esse parâmetro vai ser, dado um natural, eu devolvo uma constrante, vai receber um tipo e outro tipo. E aí, aqui eu tenho uma constrante, então, constrante do tipo do vetor, e aí eu vou colocar uma restrição aqui. Assim como a gente colocou a restrição show no nosso escondido, eu vou colocar uma restrição C no nosso tipo existencial. Como é que vai ser essa restrição? Então, C de A, na verdade C de N, né? Então, o N vai ter que obedecer essa restrição, então, C de N, vetor N de A, devolve um vetor existencial P de A. Esse vetor existencial C de A, ele vai verificar, ele vai, apesar de a gente perder o N, a gente vai conseguir verificar que o N é maior ou igual ao tamanho do vetor filtrado, é maior ou igual do que a gente precisaria. Ele está reclamando que eu preciso ligar a constrante kinds para poder fazer isso, né? Porque eu estou usando a constrante aqui como uma variável, então, muito bem, pode ligar, ligado. E aqui agora a gente precisa da restrição. Qual que é a restrição que a gente quer? A gente quer que o N seja maior ou igual a seja, o que que é o N, né? O tamanho do vetor. O tamanho do vetor tem que ser maior ou igual ao N do vetor que eu estou usando para criar o meu vetor existencial. Então, esse vetor que eu estou passando como parâmetro para o vetor existencial tem que ser de um tamanho que é menor do que este cara aqui. O tamanho desse, vou chamar de M, tem que ser menor do que N. Essa sintaxe aqui não funciona quando a gente está falando de aplicar constrantes em tipos, né? Então, aqui eu preciso mudar um pouquinho a sintaxe para escrever ela desse jeito aqui. É a mesma coisa, né? Então, lembra um pouco de sessões, né? Que a gente já viu para funções tradicionais. E até da impressão que eu estou falando que tem que ser, o valor tem que ser maior ou igual a N. Não, não é isso. É o primeiro parâmetro da função maior ou igual, ou seja, N tem que ser maior ou igual a seja lá o que vier depois. É como se eu estivesse fazendo uma aplicação parcial. Bom, feito isso, agora a gente pode implementar o nosso maior ou igual. Então, dado dois naturais, eu devo uma constrante. Então, vai ser N maior ou igual, o N vai encaixar aqui, o outro natural, que é o que vai vir aqui, ele vai dar uma constrante. Se essa constrante não for válida, a gente não vai conseguir compilar. Então, vamos implementar agora essa constrante. Então, a classe dado um M maior do que um N, eu tenho aqui uma instância para M. Qualquer que seja o M, se for zero, ele é maior do que zero. Então, o nosso zero é Z. Aqui ele está reclamando que eu preciso ligar uma outra extensão, que é o type operators, porque eu estou usando um símbolo não alfanumérico aqui para dar um nome. Então, aqui. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Ah, multi-param type classes. Muito bem, porque eu tenho uma classe com dois parâmetros. Então, ligue também. E aí, eu estou criando uma declaração aqui genérica e uma para Z, então, eu preciso também flex for instance. Muito bem. Agora, parece que funcionou. Então, vamos revisar o que a gente fez aqui. Agora, meu existential vector, ele não aceita qualquer vetor para ser construído. Ele aceita só vetores cujo tamanho seja menor do que o tamanho definido pela constrante. Qual que é o tamanho definido pela constrante? Aqui, N. Quem que é N? É o tamanho do vetor original que eu estou filtrando. então, a hora que eu for criar o vetor existencial aqui, eu estou passando com o parâmetro um vetor comum cujo tamanho tem que ser menor do que N. Então, eu amarrei esses caras aqui. Como é que é esse maior ou igual? Recebe dois números e o M é sempre maior do que zero. E os outros casos que a gente ainda não provou aqui, a gente vai provar daqui a pouquinho. legal. E o que ele está reclamando aqui? Bom, aqui não tem nenhum erro per se, na verdade, só que o que acontece é que o compilador não consegue provar que essa chamada recursiva ela vai ter aplicado essa restrição conforme a gente aplicou aqui. Aqui a gente tirou e colocou dentro de novo. A hora que eu coloquei dentro de novo, ele foi obrigado a verificar essa restrição que a gente estabeleceu. aqui como eu estou pegando e só repassando, ele não consegue garantir que essa restrição foi aplicada. Então, eu preciso fazer isso de novo. Como é que eu faço isso? Faço um pattern match para tirar e pôr de volta dentro. Então, case filter dp.xs of make extension vector dp.tail eu simplesmente crio um novo extension vector dp.tail e aí ele passa a gostar. Ele para de reclamar. Eu só tiro e coloco de novo. Na hora que ele faz isso, ele consegue verificar essa restrição e deixar passar. Tá bom. Agora, o que ele está reclamando? Olha, eu não estou conseguindo deduzir algumas coisas aqui. Vamos pegar o erro completo para ficar mais fácil de ver. Então, está aqui. Está um pouco grande a fonte aqui, um pouco bagunçada. Então, vamos lá. olha, eu não estou conseguindo deduzir que o sucessor de n1 é maior do que n2 do contexto aqui, do contexto que ele está trabalhando. Ou de n1 maior que n2. Então, ele sabe que n1 é maior do que n2. É o que ele está falando aqui. Eu não consegui deduzir baseado nisso ou baseado nisso. Baseado nisso, ele sabe que n1 é maior ou igual a n2. mas ele não sabe que o sucessor de n1 também é maior ou igual ao sucessor de n2. A gente não contou para ele. Então, a gente precisa contar que o sucessor desse e o sucessor desse, quando aplicados juntos, esses caras, essa desigualdade continua valendo. Então, vamos lá contar isso para ele. Então, a gente cria uma nova instância. Essa nova instância vai ser justamente aquilo lá, né? que o sucessor de um número n é maior ou igual ao sucessor de um número n, dado que o m é maior ou igual a n. Então, se eu souber que o m é maior ou igual a n, então o sucessor de m também é maior ou igual a n. Legal. Ele continua com um problema ali. Ele não está conseguindo deduzir. Vamos voltar no erro aqui para ver o erro completo. Aqui. Eu sei, eu não consigo deduzir que o sucessor de n1 é maior ou igual ao sucessor de n2, mas eu sei que n1 é maior ou igual a n2. Então, vamos contar para ele que se o n1 é maior ou igual a n2, o sucessor de n1 continua sendo maior ou igual a n2. Vamos voltar para o nosso código e contar isso para ele. Se o m for maior ou igual a n, então a gente tem que o sucessor de m também é maior ou igual a n. Beleza. Fizemos mais uma prova aqui para ele. Ele ainda está reclamando. Ele está falando assim, olha, overlap em instances para sucessor de n1 maior ou igual ao sucessor de n2. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, dependendo do valor de s1 de n1 e n2, eu posso escolher essa instância, eu posso escolher essa instância. Não está claro qual que eu devo escolher. Ela se sobrepõe, daí o nome overlap em instances. E o computador está contando para a gente, olha, eu estou tentando provar, mas eu não sei qual escolher. Então, o que a gente tem aqui são duas opções. Tem duas palavras, dois pragmas que a gente pode usar. Overlapping ou Overlapable. Overlapable significa, olha, eu vou indicar que essa instância pode ser sobreposta para outra e não tem problema nenhum. Ou eu vou indicar que essa instância está sobrepondo outra e não tem problema nenhum. Então, se a gente chegar nesse cara aqui e falar que ela está sobrepondo a outra, então, você coloca isso aqui, né, então você coloca o pragma aqui, Overlapping e aí agora o nosso código compila. Eu só deixo compilar no terminal para ver se não está sobrando nenhum outro erro aqui. Nosso código compila. Perfeito. Então, o que eu estou dizendo é, eu sei que ela se sobrepõe e como ela se sobrepõe, pode escolher a que você quiser que está tudo certo. Em geral, isso é uma péssima ideia, porque você não sabe qual que é a instância da classe que vai ser escolhida durante a execução. Isso pode, se a sua classe tiver implementações de métodos ali dentro, você não sabe exatamente, bom, tem as regras de resolução, mas fica confuso saber qual que é a classe, qual que é a instância para a classe que vai ser executada. aqui, a gente está falando, olha, tudo bem, se duas encaixarem, pega a que você quiser, porque não faz diferença no final para a gente. Eu estou querendo provar que um número é maior do que o outro. Se você provar via essa instância ou via essa instância, pouco importa, uma prova não vai ser melhor do que a outra, uma prova é equivalente à outra. Então, escolhe aqui encaixar e com isso a gente consegue fazer a implementação do nosso VFilter e colocar também agora uma restriçãozinha aqui, para que aquele problema que a gente tinha antes, de ele ser muito solto, de ele aceitar qualquer coisa aqui dentro, não acontecer mais. Então, se isso tudo der certo, na hora que eu tentar fazer aquilo que a gente fez antes aqui, ele deveria reclamar. E está lá, ele reclama. Ele não permite mais que a gente faça aquele erro que a gente fez antes. apesar dele esconder o N aqui dentro, a gente criou uma restrição e essa restrição não permite que a gente faça erros desse tipo da implementação. Então, agora, de novo, a gente, apesar de ter escondido o N, a gente consegue levar em consideração o N para garantir que o nosso código está correto. Esses são tipos existenciais e a gente acaba o vídeo por aqui. Mas, antes disso, dê uma olhada nessa implementação de VFilter, porque dá a impressão que a gente conseguiria simplificar essa implementação usando um case só. Notem, essa parte aqui é muito parecida com essa parte aqui. Tentem fazer essa implementação e vejam o que acontece e mais ainda, depois vocês verem o que acontecer, expliquem o que acontece quando vocês estarem fazer isso. Legal? Então, ficamos por aqui. Até o próximo. E aí Obrigado.